Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Jardineiro, jardineiro, vai regar esse canteiro Lindas flores, coleiras, coleiras o ano inteiro Jardineiro, jardineiro, vai regar esse canteiro Lindas flores, coleiras, coleiras o ano inteiro Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Quem semeia, planta e cole e depois pode descansar O trabalho tece a rede pra você deitar em paz Quem semeia, planta e cole e depois pode descansar O trabalho tece a rede pra você depois deitar Var... Proceder de Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto